E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo bom e estamos aqui pra continuar o nosso modo carreira de jogador mais querido e mais amado do YouTube com o Matheus Junior agora aqui no Bayern. Hoje a gente tem mais Champions League pra gente acompanhar, mais Bundesliga, então vamos ver o que a gente consegue fazer hoje. Eu acho que a gente tem recuperado nosso futebol, eu tava um pouco preocupado, achando que nós tínhamos se perdido, mas eu acho que agora a gente se recuperou. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje, vem comigo. Bom, hoje o bagulho vai tá intenso porque a gente vai ter três competições hoje, é, exatamente, porque a gente vai jogar contra o, cadê aqui ó, contra o Freiburg pela Bundesliga. Aí beleza, aí a gente vai jogar contra o Midi Thailand pela Champions, aí depois a gente vai jogar contra o Com, que eu acho que é Colônia né, o nome desse time em português, não sei, posso tá falando errado, me corrijam aí nos comentários. E aí depois a gente vai jogar contra o Freiburg novamente, mas aí pela DFB Pokal, então é pela Copa da Alemanha. Então a gente vai ter três competições, a gente vai ter a Bundesliga, a Champions e a Copa da Alemanha. Doideira, o bagulho vai tá doido. Olha só, eu fiquei curioso pra saber como é que tava os meus números comparado com o resto do time né. Então eu vim aqui dar uma olhada, eu sou de longe o jogador que mais fez gol, fiz 18 gols, em terceiro lugar tem o Goretzka, o Muziala e o Com, que tem três. E também fui um dos que mais deu assistência com o sete, seguido pelo Mané, que tem quatro. Então eu tô dominando o time em todas as estatísticas, impressionante. Eu acho que sou um dos que mais jogou também, lógico, joguei 11 partidas junto com o resto aí todo aí, que jogou 11 partidas também. Mas sim, doideira. Que viagem. Certo? Mas antes da gente ir pro jogo, que a gente vai jogar contra o Freiburg, queria mostrar pra vocês ali a noticiazinha ó. Centauro, 10% de desconto no cupom MATEUSPLANT em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então você vai comprar lá os nossos cupons que é pra ficar como? Show de Buela. Bom, espero jogar bem esse jogo aí. Nossa, o time tá estranho. Tá o Goretzka jogando ali mais próximo do meu jogador. O Muziala tá jogando aberto ali pelo lado. Vamos ver o que vai dar, né? É a vida. Ih, tá chovendo. Então eu vou botar aquela camisa manga comprida e a gente já volta pra dentro do jogo, tá? Bora lá. Falaram pra me mudar de chuteira. Vou meter essa chuteira aqui azul, mano, que eu acho que vai dar mó de stack aí nos uniformes do bairro. Porque tem um uniforme branco, tem um uniforme vermelho e tem o preto. Essa azul aí vai dar mó de stack, hein? Eita! Olha ela. É braba, é braba. Bom, tamo aí pro jogo. Olha o homem aí, ó. Doze gols do homem. Artilheiro. Foca nele. O artilheiro da liga se aquece daqui a pouquinho. A bola rola. Você tá maluco. Vai se inscrevendo no canal se não tá inscrito. Vai ativando o sininho todas as notificações. Vídeo novo todo dia. Sétima da noite. Pô, mano. Tem um controle minorista falando do Escoçá, pô. Enfim, é... Vai se inscrevendo. Vai ativando o sininho. Vai me seguir nas minhas redes sociais. Se a gente vai até na descrição, pô. Dá aquela moral pra nós. E é isso. Opa. Opa. É dentro. Vai, vai. Boa. O maluco rouba meu gol. Mas eu sou... Eu sou humilde. Depois eu dou uma assistência pra ele. Pô, na moral. Tem alguma coisa irritando o meu nariz aqui. Papo 10. Vai ser mais um dia que eu vou ficar reclamando do meu nariz, hein. Se prepara. No outro jogo lá, ele roubou meu gol. Vocês lembram disso? É, eu lembro. Nunca vou me esquecer. Safado. Pilantra. Tão me fazendo de chacota. Desculpa por interromper. Agora está empatado em 1x1 aos 12 minutos. O gol. Defesaça do goleiro. Toma. Ei. Pegou mal na bola. Tá. Foi uma boa tentativa. Caraca, Goretzka. Te dei maior assistência. Agora você não consegue dar um passe pra mim? Obrigado, hein. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Acho que o Goretzka não quer acertar o passe pra mim pra mim não fazer gole. Tá errando de propósito. Essa é a minha teoria. Ele quer ficar com os holofotes só pra ele. Safado. Mão, mas tu... Tu não é. Tu não é holofote, cara. Tu não é a estrela. A estrela sou eu e todo mundo sabe. Não adianta. Não adianta. Não adianta, meu filho. O que é? Você faz isso? Peraí, pô. E termina o primeiro tempo. Tamo ganhando. Gol do Goretzka. Europa Park Stadium. É mesmo, ó. Bora. Bora, 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 bora. Reconeça o jogo. Primeiros movimentos na segunda etapa. Vitória parcial do Bayern de Munique por um gol. Opa. O cruzamento fica na marcação. Aí, irmão. Acerto o cruzamento, irmão. Eu não vou te pedir nada. Vem o escanteio do Kimis. De bicicleta. Sem pedal, com pneu furado, a bola passou. Que isso, meu menino? Que maldade você fez comigo, cara. Ih. Ih. Não tô gostando disso, não. Aí, é foda. É foda. Olha o rebote que meu goleiro dá. Um a um no placar, jogo aberto. Ganha uma aposta da bola. Ih, me mudaram de posição. Colocaram o DME. Ah, lá vem. Lá vem a inventação. Lá vem o professor Pardal. Não inventa, mano. Não inventa. Alfonso Davies. E a marcação ficou. Merda. Não consigo. Não consigo. Ih, caraca. Ixi, maria. Vamos, Mané. Putz. O passo que eu encontrei pro Mané ali foi bobeira. Chegou pro... Não. Mano, meu goleiro. Meu goleiro. Mano. Meu goleiro é esquisito, na moral. Meu goleiro é esquisito demais, mano. Como que meu goleiro faz um negócio desse, mano? Final do jogo, eles... Nossa. Ainda bem que o cara tava impedido. Mas e se não tivesse impedido? Segundo tempo. Sem chance pro marcador, ele vai embora. Atenção. Toma. Toma. Que que sou eu? No finalzinho. Me respeita. Poxa vida. No finalzinho. No finalzinho. Até a última gota de suar. Puxei o último pique ali, irmão. A última energia que eu tinha. Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. Aí ficou fácil. Ele ficou de frente pro crime e não desperdiçou. Ele foi a última... Tá ligado? A última arrancada que eu tinha, mano. Caraca. Boa, meu irmão. Boa, meu irmão. Vamos. Vamos que vamos. Bravo. Acabou. Último lance do jogo. Foi tenso. Tá doido. Foi sofrido. Foi chorado. Não foi fácil. A gente conseguiu. Pelo menos isso. Eu acho que eu perdi bastante ponto com o treinador aí. Porque eu não consegui cumprir as metas, né? Então... É... É... Pelo menos eu não fui pra reserva, né? Tá bom. O importante é se manter titular e treino. Ah, já dá pra me fazer aqui, ó. Deixa eu só dar um confere aqui como é que tá a artilharia. Tá? Tô chegando lá. O artilheiro tá com cinco gols. Eu tenho três. Não vou conseguir. Eu vou chegar lá. Não. Tem que ser artilheiro, pô. Tem que ser artilheiro. Vamos jogar aí contra o Midtch Island fora de casa. Agora tá o Tillman jogando ali comigo. Ó o Neuer. Finalmente o Neuer tá jogando. Nossa. Vivi pra dividir campo com o Neuer. Fala dele agora. Que grande jogo. Que grande jogo. Tá falando do Matheus Júnior, mas tá mostrando a outra pessoa, hein? Sete gols nos últimos três jogos. Xiii, como broca. Eita, brocante. Fala dele agora, pô. Boa. Boa noite pra você ligado na EA Sports. Daqui a pouquinho. Bola rolando nesta noite agradável pro futebol. Ai, que noitezinha agradável, hein? Eu sou o Cuga Vilani. E aqui ao meu lado, o comentarista Caioba, Caio Ribeiro. Passar de 3, sinalização no gol. Perdez. Tirar 9 de nota ali é difícil. Não sei por que os caras inventam isso, mano. 8 de nota já tava bom. Assim, já tava ruim. Mas tava menos pior do que 9. Cada ponto perdido dificulta a classificação. Não tem margem pra erro. Ninguém entra na competição pra sair na fase de grupos. Então a expectativa é muito alta pro jogo. Ih. Acelera, ninguém para. Toma. Me deixaram ir, né? Me deixaram ir e é o pai vai. Aqui, ó. Toma, me li. Toma, me li. Toma, me li. Me deixaram ir, né, paizão? Deixaram eu puxar essa arrancada no comecinho. É sacanagem. Eu tô a todo gás. Eu pensei em dar esse passo aí pro Thielma, mas... Não dá passo pra Thielma nada. Eu sou centroavante, mas o bagulho é fazer gol, fi. Então receba. Ó o New Gunsman sai, ó. Tô 4 gols na Champions, hein? O artilheiro tem 5. Vem. Vou buscar. E ele tem mais partida do que eu. É injusto. Mas tudo bem. Vai recomeçar o jogo. Alfonso Davies. Rola atrás, rola atrás, rola atrás. Que deu. Bateu pro gol. Não! Meu Deus do céu! Ah, na hora do meu chute, eu já ia chutar. O cara me travou. Vixe, vixe, maria. Boa. Isso. Ih, caraca. Nem o Neuer tá catando esse time. Ficou difícil. Tá mão de alface, o Neuer, hein? É a idade. Ah, Muziala, na moral. Papo reto, mano. Aí você... Não, aí você fez de... Não, você fez de sacanagem isso aí. Que enfiada de bola no ataque. O que que foi, Muziala? Você é o moleque. Na moral, você é juvenil e moleque. Caio, especialista, centroavante na posição. Eu entendi a ironia. Vai, Muziala, vai! Que goleiro é esse? Não era o Muziala, era o Guinagro. Mas que porra de goleiro é esse, mano? Oxi. Não entendi, não. Agora esse goleiro. Acabou-se. Primeiro tempo. Um a um. Não era pro Neuer ter tomado aquele gol, não, hein, rapaziada, hein? Oh, no papo mesmo. Não era pro ele ter tomado aquele gol, não, hein? Sou obrigado a falar. O Bayern de Munique da saída começa o segundo tempo pra você. Golzinho pra lá de estranho. Não, errei, 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 rapaziada, errei. Ih, girei. Girei e fui. Toma! Toma! Receba-me de Thailand. Quem é vocês, pô? Jogaram aonde? Quem é vocês no futebol? Me respeita, pô. Eu sou gigantesco. Eu sou o cara, pô. Ah, quem é vocês? Pega aí, goleirão. Tu não é o brabo? Tu não é o diferenciado? Ai, porque eu cato. Ai, porque eu sou goleiro. Então, cadê? Cadê o brabo? Cadê o goleiro? Ah, tu não é nada, otário. Tu não é de nada. Tu não é nada. Cinco gols, hein? Empatei a artilharia, hein? Eu tenho um hat-trick aqui, é sonho. Eu tenho um hat-trick aqui, ainda é uma realidade. E pode acontecer, e ia ser bom. Nossa, já pensou? Tava meio tortinho ali pra dar esse chute, mas... Olha a tentativa, né? Opa! Ih, meu... Mano, o Noyer ia aceitar esse chute, rapaziada. Meu Jesus. O Noyer, tu não era assim não, hein? Que viagem é essa, velho? Parou, 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 parou. Vai acabar, vai acabar, vai acabar, acabou! Eu consegui uma vitória. Meti igual ao 5 e a 55. Coincidência? Eu acho que dá 1. Guga, souberam se segurar no final pra garantir o bom resultado. É isso. Vamos que vamos. O importante é os 3 pontos. Garantimos 3 pontos. Não cumpri a meta da nota, né? Porque 9 é osso. 9 é ossada, mano. Puts, parece que não foi só essa que eu não consegui cumprir, não, hein, rapaziada. Bom, vamos jogar aí contra o Korn. Contra o Korn. É em casa esse jogo? É, é em casa, é em casa. Nosso uniforme aí não vai dar certo. Deixa eu dar esse uniforme aí. A gente jogou com o uniforme branco hoje? Pô, nem lembro. O branco eu sei que a gente jogou. Não sei se no jogo passado a gente jogou com o vermelho ou a gente jogou com o branco. Puts. Isso aqui não pode. Eu não lembro. Eu não lembro, véi. Oh, véi. Vamos jogar aí contra... Deixa eu ver quem tem no time dos caras. É, não tem... Nada muito interessante, não. Eu sei que o Neuer tá no nosso gol de novo. Eu já não sei mais se isso é tão bom quanto eu achava que ia ser. Ah, esse jogo tá me deixando maluco, rapaziada. Olha aí. Marcou seis gols nos últimos três jogos. Broca, tá? Fala aí se você não queria um desse no seu time. Broca muito. Fala, galera. Ao vivo começamos mais... Quantidade. Para mandar para o gol. Toma. De dentro da área eu faço, pô. Hora de fora da área que é a dica. Ali eu não consigo. Hum? A força, a velocidade que essa bola pegou é o que mais mexeu a tensão. Encher o pé e acertar uma lenta finalização não é para qualquer um. Esse é um maluco, mano. Ih! Isso é feio, hein, doido. Eita, meu menino. Feio. Meteu-lhes 14 gols na Bundesliga em nove partidas. Ele tá brocante, mano. É isso. Eu não acho que o Bayern tá jogando no auge. Não acho que o Bayern tá jogando bem pra caramba. Mas é isso. Ao que me propõe a fazer que é gol, eu tô fazendo. Então tá valendo, né? Eu não acho que estamos num melhor momento, o Bayern. Acho que tem sido muito frágil em alguns jogos que... Ó, tá vendo? Então erram os bagulhos que, sei lá. Parece que o time tá meio desconexo ainda. Mas eu tô conseguindo me sobressair. Eu tô... Alfonso Davies. Parece que eu tô jogando, tipo, sozinho, tá ligado? Tipo, independente do time tá bem ou mal, eu tô seguindo fazendo o que eu tenho que fazer. Bola de bem-pé com paciência. Trocando passes. Para na marcação. O cruzamento tá bloqueado. Se tivesse com mão ativada, hein. Faltou capricho, garotão. Seguem com a bola dominada. Trocando passes. Opa. Ah, eu queria trazer pro meio pra chutar. Mas o zagueiro tava esperto ali na cobertura, hein. O cara me leu que nem um livro. Sai, me solta, porra. Quer minha camisa, cê fala. Cê quer dar, cê fala. Ih, ih, não. Mas meu time, além de tudo, é azarado, mano. Além de tudo, é azarado. Hum. Amor, assim, não existe, mano. Como é que essa bola sobra pra aquele cara ali, assim, do nada? Do nada. Não, peguei. Sem querer. Ih. A mim, né. Ai, meu Deus. Evite uma derrota. Vença o empate. É, por enquanto tá empatando, né. Por enquanto é isso que temos. Vamos nessa. Quarenta e cinco minutos finais. Jogo parelho. Placar igual até aqui. Jogo parelho no placar só. Porque no futebol não tá parelho não, mano. Mesmo a gente jogando meio mal, a gente ainda tá melhor que os caras. Fora da área que o jogo queria. Era esse gol que você queria, jogo. Ai, menino. Que golaço, papai. As vezes tem que arriscar de longe mesmo. Até porque você pode surpreender o goleiro, como aconteceu agora. Que golaço, compadre. Olha aí. Nossa. Que isso. Parou, 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 parou. Nossa, eu tava até pegando ali os replays. Tá maluco. Que golinho. Quinze gols e nove parou. Ih, lá vem os caras, lá vem os caras. Ah, não deu nada não. Gol de fora da área não vinha sendo minha especialidade, né? Ainda bem que hoje eu consegui fazer. Errou muito. Eita. O cara me deu uma trombada aqui. Que isso, cara. Nossa, que maluco bundão. O cara, ao invés de ter chutado na hora que eu dei o passe pra ele, foi tentar dar mais um passe. Sem necessidade nenhuma. Era só chutar pro gol. Tava dentro da área já. Muito bundão mesmo. Zero personalidade. Então deixa que eu chuto essa merda, então. Não vou tocar mais pra ninguém, não. Deixa que eu faça o trabalho, então. Toma, então. Toma, então. Fiz três gols? Barba, cabelo e bigode na conta dele. Hat-trick é dele. Três. Barba, três. Ele não para, ele não para. Tá impossível. Acabou o fim de jogo. Vitória do Bayern de Munique. É o rei do hat-trick. Foi uma atuação sólida. Uma vitória por dois gols de vantagem. Uma atuação sólida de quem? Fala de quem foi a atuação sólida. Respeita. Mas aí eu não cumpri a meta, né? Mano, como é que um cara faz três gols na partida e não tira nove de nota? No mínimo. O jogo tem que ser maluco, pô. Essa métrica aí das notas do FIFA não faz sentido nenhum. Bom, vamos ter aí o jogo aí contra o Freiburg aí pela DFB Pokal. Vamos ver qual é que vai ser. Eu tô cansadito. Ó, o Kimmich tá jogando ali de meia, ó lá. E o Walker Peters, que tá jogando ali de lateral. Tá vendo? Foi o que eu tinha falado, que dava pra fazer. Só que ali no lugar do Zakaria dava pra ser o Goretzka também. Ali no lugar do time dava pra ser o Muziala e no lugar do Muziala dava pra ser o Mané. O time tem recurso pra ser brabo. Só não tá querendo ser. Mas tem como ser. Mas não tá querendo ser. A pauta do dia. Verdade. Para nunca. Para jamais. Boa noite. Eu acho engraçado porque... Faço dois gols. Tem que tá esse aqui, né? Porque quando eu gravo isso aqui, todos os vídeos que eu gravo é de manhã. Aí ele fala boa noite, mas eu tô de manhã. Mas o vídeo sai sempre de noite. Então pra vocês faz sentido boa noite. Pra mim nunca faz, mas pra quem tá assistindo o meu vídeo que sai sete e meia da noite, faz sentido. Que doideira, né? E eu acredito que de fato eles podem fazer um grande jogo aqui. O problema é que capacidade e desempenho nem sempre andam juntos. Tem que entrar concentrado. Ouvi... Defendeu. Olha o rebote. E recuperou no ataque. Bateu direto. Toma, agora vai. Nossa, creda. Eita! Que isso! Que isso! O goleiro do... Do Freiburg vai tirar onda, é isso mesmo? É isso mesmo? Nos últimos 15 minutos, só deu o Bayern de Munique. Já dá até pra dizer que o empate no placar é injusto pelo volume de jogo. Que isso? O que que meu time fez? Meu Deus do céu. Meu time é inimigo do ataque. Passe ruim. Direto na marcação. Olha só. Meu time é inimigo do jogo fácil. Ele não pode vir um jogo fácil que ele quer complicar tudo. Pelo amor. Olha aí. Olha isso! Que metida de bola! A jogada parecia boa. A gente tá jogando contra o poderosíssimo Freiburg. E meu time tá conseguindo se anular. Porque meu time não tá sendo anulado. Meu time tá se anulando. Impressionante. Poderosíssimo Freiburg. Esse gol contra quer sair. Escanteio importante. Jogo empatado. Defesa segura. Sem... Vai! Faz o gol, irmãozinho. Isso! Vamos! Aqui não gigantesco o Freiburg. Ih! Maluco! Eu acho que vocês perderam o gol. Peraí, 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 peraí. Que aqui deu memória cheia no meu PC, rapaziada. Acho que voltamos, rapaziada. Deu uma mensagem ali de... Memória cheia. Eu não sei quanto tempo que apareceu aquela coisa ali. Eu não reparei. Então pode ser que vocês não tenham visto o gol. Talvez vocês não tenham visto nada, pra falar a verdade. Desculpa, rapaziada. Bom, é isso. Presta atenção no gol aí, rapaziada. Presta atenção aí, ó. Dei assistência pro maluco aí e ele fez o gol. É isso. Ai, mano. Desculpa, rapaziada. É coisas que acontecem. Coisas da vida. E acontece, pô. Deu uma memória cheia ali. É o... Aí, mas vai dar certo, vai dar certo. Bora. Podia ter um... Podia ter um aviso sonoro. Tipo, acabou a memória, dá um... Apareceu uma mensagenzinha ali na tela. A memória é cheia. Eu não vi. Ai, saúde. É por isso que às vezes eu fico olhando ali pro lado. O pessoal às vezes me pergunta se eu fico olhando ali pro lado. É porque ali do lado tem outro monitor, né? Que é onde fica aberto os programas de gravação, tudo e tal. Às vezes eu fico olhando pra ver se tá gravando ainda, se tá tudo certo. Mas às vezes a gente tá tão concentrado aqui no jogo que a gente acaba não olhando, né? Então às vezes acontece umas dessas. Nossa, se você tomou um empate do gigantesco Freiberg, ia começar a ficar... Eu começo a repensar a minha trajetória no futebol. Tipo assim, não tá valendo a pena ser jogador? Melhor me aposentar logo, pô. É, rapaz, vocês estão ansiosos pro EA FC? O que vocês acham que vai... Vocês acham que vai mudar, assim, muita coisa no jogo? Será que a EA vai tentar dar uma revolucionada no jogo? Já que não vai ter mais o nome, né, Fifa? Então eles vão ter que sobressair com o jogo mesmo, né? Porque... Boa! Nossa, é isso. Duas assistências pra mim. Tá hoje pra estar garçom. Bora! Porque... O Fifa vende muito porque é o Fifa, tá ligado? Você olha lá, você vê Fifa e você compra, né? Muita gente, assim, muito jogador casual... Às vezes nem sabe que tem o PES, né? Ela só conhece o Fifa, porque é o Fifa. É nostálgico, é o nome conhecido, enfim. Então eu acho que a EA vai ter que fazer alguma coisa a mais pro jogo poder se vender sozinho sem o nome de Fifa, né? Mas não sei, não sei se eu tô muito animado, não. Tipo assim... Eu acho que eles vão... É porque ultimamente a EA tem focado muito nos modos online, né? Que é o que dá dinheiro pra eles. Mas eu queria... Eu queria algumas mudanças no jogo. Agora, depois de um tempo que eu tô realmente jogando o Fifa... Acho que agora eu tenho algumas opiniões bem formadas sobre alguns... Alguns pontos do Fifa, isso é interessante. Porque antes eu não tinha muita base. Êêêê, que é isso aqui, que é isso aqui? Tem que dar amarelo. No mínimo. Ô, mas que... Ô, que cara nojento. Olha, mano. Que isso, mano. Desnecessário total fazer um bagulho desse. Seu esquisito. Estranho. Atenção. Toma. Ai, que show. Toma. Depois... Depois que o cara me deu uma porrada daquela, como que eu respondi? Eu respondo em campo, né? Eu respondo em campo. Pode bater, pode agredir. Eu respondo em campo. Eu respondo em campo. A gente nota como ele bateu bem na bola. Botou muita força nesse arremate. Sem chance de defesa. Olha. Que curva. Nossa, que curva. Que lindo. Eu respondo em campo. Já falei. Se vir com graça, vai tomar. Se não vir, ligeiro vai levar. Eu respondo em campo. Ave Maria. Nós somos a EA TV. A casa do futebol ao vivo. Venha com a gente. Eu vejo qualidade nos dois elencos. Por isso, a expectativa é a melhor possível. É mesmo, é? Sai, doidão. Eia! Fiz bela jogada ali, hein? Atenção. Tem alteração. Gol. Pra fora. Chicotada de voleio. Infeliz, Caioba. O dingo pra acabar o tempo regulamentar. Nossa. O zagueiro foi bom. Tira. Sem falta. E fim de papo. O centro do campo. Fim de jogo. Ganhou bem. O momento é pra comemorar a classificação. Meti duas assistências e fiz um gol. O time atropelou hoje. Foi um placar elástico. Mas era o Freiburg, né, mano? Avançam com moral pra próxima fase. Tipo assim. Se meu time não atropelasse o Freiburg, meu time atropelar queima. Nada contra o Freiburg, pô. Mas... Tá ligado? Ah, não. Eu não cumpri as metas. Ó, meu time tá em primeiro com um ponto de vantagem do Levin' Kill 100. Ai, que Levin' Kill 100. A gente já joga agora com o do Stuttgart. Stuttgart. Ó, eu não chego nesse nível 3 aqui de personalidade nunca, pô. Tá na hora já de eu ganhar mais 5 pontinhos em cada habilidade ali. Eu vou ficar como? Mec e Life. Eu tô Mec, Mec e Life. Na moral, eu continuo sendo o jogador mais regulado desse time. São... Mano, olha só. Olha que diferença absurda. Eu tenho 25 gols. O cara que tá mais perto de mim em número de gols tem 4, pô. Aí você fala assim. Ah, mas é porque você é centroavante, né, Matheus? Pô. Você tem que ser diferente mesmo. Assistências. Eu tenho 10. Mas o cara que tem mais próximo de mim tem 5. Tem a metade. Aqui na Bundesliga, pode já me dar a chuteira de ouro. Já fui artilheiro daqui. Não tem como. São 16 gols. O segundo colocado tem 7. Aí na Champions League eu tô com 5 gols. Tô em segundo colocado. O que tá em primeiro é o Poulsen com 6 gols. Mas ele jogou 7 partidas. Só joguei 3. Eu e o Kane. Jogamos 3. Estamos com 5 gols. Vixe Maria. Mas bom. Próximo episódio a gente joga mais um pouquinho de Champions League. E mais um pouquinho de Bundesliga. A gente joga aí contra o Stuttard. Stuttard é foda. Stuttgard. Aí depois a gente joga contra o Mid-Chiland de novo. Aí a gente joga contra o Hever Bremen. Aí aqui provavelmente vai ter algum jogo da seleção, né. A gente joga e termina o vídeozinho jogando algum jogo da seleção. Show? Se não tiver, a gente joga contra o Schalke. Show de bola? E caraca. Para com isso aí, hein. Bom, eu vou ficando por aqui. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou já sabe, deixa aquele like pra me ajudar. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos episódios. E comenta aí embaixo o que você tá achando aí, né, dessa... Desse modo carreira, tá bom? Então é nóis. Tamo junto. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Matheus e eu... Fui. Tchau. 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 Tchau.